Olá seja bem vindo ao canal gear live tech eu sou o Rafael e no vídeo de hoje estou trazendo uma notícia aqui referente a Microsoft a um tipo de falha de segurança que pode acontecer no seu Windows através do spooler de impressão, esse serviço que a Microsoft executa seria o que gerencia as suas impressoras e impressões no Windows e essa falha de segurança pode ser explorada em qualquer versão do Windows basicamente desde o Windows 7 até as mais recentes do Windows 10, seja o 20H2 ou 20H1 e entre outros. Para resolver essa falha de impressão por enquanto ainda não há updates liberados pela Microsoft, a única maneira de você sanar esse problema seria você fechando ou no caso dando stop no serviço de spooler, porém isso pode afetar a sua impressora, serviços de impressão quando você for imprimir algo, então aqui eu preparei um executável para você estar desativando esse serviço e reativando facilmente quando você for imprimir algo aí no seu escritório ou na sua casa. O executável em questão vai fazer o procedimento de dar stop no spooler e depois de dar start no spooler caso você escolha essa opção. O download desse executável vai estar disponível no meu site e o meu site vai estar na descrição do vídeo. Então para executar o aplicativo você vai clicar aqui com o botão direito do mouse nele e vai vir aqui em executar como administrador. Se aparecer essa tela você pode clicar em sim e aí aqui você pode apertar a tecla zero e apertar enter. Lembrando que quando você desativa o spooler do seu computador ele pode apresentar erros quando você for imprimir, ele pode simplesmente não identificar a sua impressora. Se você utiliza o computador para muitas impressões e imprime diretamente eu não recomendo que você desative pois você vai acabar se prejudicando aí no trabalho. Agora se você não usa muito impressora ou mesmo nem tem aí sim você pode deixar ela desativada. Após você ter apertado zero então vamos apertar o enter aqui também para executar o comando de desligar. Feito isso ele vai desativar o spooler de impressão, se virmos aqui na aba de serviços você vai ver que ele estava em execução, apertando F5 ele vai aparecer como status desligado e desativado. Se você preferir ligar novamente esse serviço basta você executar novamente o aplicativo, vir aqui em executar como administrador, sim novamente, apertar 1 e dar o enter. Ele vai iniciar o serviço de impressão. Se virmos aqui na aba de serviços novamente e apertarmos F5 ele já aparece como execução e automático. Então agora eu fico por aqui eu espero ter ajudado você, se sim por favor deixe seu gostei no vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, pois quando a Microsoft trouxer o patch de correção desse erro eu vou trazer aqui também. Então não se esqueça de se inscrever para ficar de olho nesses updates. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões por favor deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.